Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é um tutorial de maquiagem e é uma maquiagem para festas. Espero muito que vocês gostem e se você quer aprender, continue assistindo o vídeo e vem comigo! Pois é meus amores, o vídeo de hoje é uma maquiagem para festa, tanto para festa de aniversário, para festa de formatura, final de ano, natal, ano novo, qualquer tipo de festa. É uma maquiagem bem para noite e também pode ser usada para balada. O batom sempre é da escolha de vocês, eu optei por uma cor mais clarinha porque meu olho já está bem forte, mas se vocês quiserem uma cor mais forte, podem colocar ou talvez uma cor mais nude ainda também, não tem problema nenhum. Eu escolhi umas cores mais fortes, assim, o olho preto esfumado com vinho e aqui embaixo eu iluminei assim numa cor mais clarinha e eu espero muito que vocês gostem. É uma maquiagem super glamourosa e eu tenho certeza que todas vocês vão arrasar utilizando ela por aí. Coloquei os cílios postiços para dar mais poder ainda, que eu adoro cílios postiços e acho que assim, muda totalmente a cara da maquiagem. Eu vou dedicar esse vídeo ao especial de um ano do blog Por Ela, da Lídia. Quero agradecer a Lídia e você pelo convite, gente, o blog dela é super legal, eu vivo visitando, tem várias resenhas, muito show de bola, de verdade. Vou deixar o link aqui na tela e também no box de informação e eu espero que vocês vão e visitem, conheçam o trabalho dela que eu sei que ninguém vai se arrepender. E é isso, gente. A maioria dos produtinhos utilizados são da Makeup Paradise e parceira do meu blog, não deixe de visitar e aproveitar os descontos com o cupom BIANJOS. Vamos logo aprender a fazer essa maquiagem, então? Bom, meninas, a minha pele já está preparada como eu ensinei vocês nesse vídeo aqui, então clique para conferir caso você não tenha assistido ainda. E eu vou começar aplicando o jumbo branco da NYX em toda a minha pálpebra móvel para fixar melhor a sombra. Vou começar com a paletinha Naked 2, réplica da Urban Decay, que vocês também encontram na Makeup Paradise. Um pincelzinho lápis do kit de 32 pincéis réplicas da MAC. Eu vou começar aplicando esse preto aqui no cantinho externo da minha pálpebra. Vou utilizar um cartãozinho para fazer a marcação. Agora eu vou usar essa paletinha 4D da Tango, que eu recebi também da Makeup Paradise. Vou fazer a resenha dessa paletinha em breve, estou devendo para vocês, mas fiquem ligadinhas que logo logo vai ter aqui no canal. E eu vou utilizar essa sombra aqui no restante da minha pálpebra móvel. Para aplicá-la, vou utilizar um pincelzinho de sombra do kit de pincéis branco e rosa. Vou mesclar ela com a sombra preta. Agora eu vou fazer a marcação do meu côncavo e para isso eu acho melhor quando o espelho está aqui embaixo. Então eu vou fazer olhando para baixo, espero que dê para vocês verem. Vou usar um pincelzinho de precisão, também réplica da MAC e a mesma sombra preta. E agora com o mesmo pincelzinho lápis eu venho esfumando tudo isso. Com outro pincelzinho de precisão, eu vou pegar a mesma sombra vinho ou bordô que a gente usou e refazer a marcação do côncavo. Na minha linha d'água eu vou aplicar um lápis de olho preto. Com o mesmo pincelzinho que a gente já tinha utilizado, vou escurecer o finalzinho da linha d'água. Vou pegar com outro pincelzinho de precisão, essa cor mais alaranjada, cobreada, e passar abaixo da minha linha d'água. Com outro pincelzinho pequeno eu vou pegar essa cor aqui e iluminar o cantinho interno do meu olho. Com um pincelzinho chanfrado e um pincelzinho de ponta fina do kit de pincéis branco e rosa e um delineador em gel, eu farei um delineado de gatinho. Pra fazer o gatinho eu vou abaixar o espelho novamente porque eu acho bem mais fácil. Vou aplicar uma combinação de rímel que deixa o meu cílios bem grande. Hoje eu escolhi a One by One da Maybelline junto com a Love Alpha. Pra fazer isso eu também vou continuar olhando pra baixo porque eu acho mais fácil e evita de borrar. Então eu começo com a One by One. Agora o transplante em gel. Agora as fibras naturais. E finalizo com a última de transplante em gel. Eu vou pegar essa sombra branca com um pincelzinho de cerdas naturais e vou iluminar abaixo da minha sobrancelha e fazer o C invertido na lateral do meu olho. Nos meus cílios inferiores também aplicarei o One by One. E agora eu vou aplicar um dos meus cílios postiços preferidos que é esse daqui. É o Natural 04 da You Care Cosmetics com a colinha branca para cílios também da You Care. Eu já ensinei vocês a aplicarem os cílios postiços nesse vídeo aqui. Então se você não viu, clica aqui pra assistir e aprender junto comigo. E agora eu vou aplicar e daqui a pouco eu volto pra continuar gravando, tá bom? Bom, amores, os cílios é aplicado. Agora o próximo passo, que na verdade é mais ou menos uma arte que eu tô fazendo. Eu vou aplicar esse glitter aqui. E o nome dele é Furta Cor. Ele é um roxinho. Vou aplicar na minha pálpebra móvel, só que eu não tenho fixador de glitter. Então eu vou aplicar só um pouquinho mesmo, sem fixador. Sujou um pouquinho aqui embaixo, mas nada que uma limpadinha não desse certo. Então eu vou pegar um pincelzinho de cerdas sintéticas, peguei um pequenininho pra ter mais precisão. E vou aplicar um pouquinho só de glitter. Pronto, gente. Bem pouquinho mesmo, mas na hora que alguém olhar vai dar uma diferença, pode ter certeza. Como estou com o olho bem forte, eu escolhi um batom de cor mais clarinha. Não vou aplicar um Nip Balmy antes, porque o batom é super cremoso. Eu escolhi esse daqui da NYX. Ele é o Fig. Bem clarinho assim. Mas vocês podem escolher a cor que preferirem, depende muito de vocês, do gosto de vocês. Eu prefiro essa daqui. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de positivar o vídeo. Não se esqueçam também de visitar o blog da Lidia, que é o blog Por Ela. Esse vídeo é especial de aniversário de um ano do blog dela, mas também é uma maquiagem que serve pra festas. Como eu falei, festas de finais de ano, tanto Natal, Ano Novo, Formatura. Ou qualquer outro tipo de festa, aniversário, ou qualquer outra coisa assim. É uma maquiagem pra noite mesmo. Espero muito, muito, muito que tenham gostado. Lembre-se que a maioria dos produtos que eu utilizei aqui hoje já tem resenha no canal. E também, quase todos eles são lá da Makeup Paradise, que é a parceira do meu blog. Não deixem de visitar a lojinha e utilizar o cupom BEANJOS nas suas compras para obter de 7% a 15% de desconto, além de brindes também. E é isso, gente. Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo pra ficar sempre por dentro das novidades e acompanhar os meus vídeos. Super beijo pra vocês, beijão pra você também, Lidia. Obrigada pelo convite e até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma